De volta ao vivo com o Magazine 11 horas e 52 minutinhos e agora eu tenho um super recado pra você. Gente, você quer ganhar uma geladeira 100% com um ano de Itaipava grátis? Então participe da promoção que a TV Acrítica tá fazendo com a cerveja Itaipava. E a promoção ela foi lançada no Cidade Alerta Manaus na última sexta-feira. E funciona assim. Você deve gravar um vídeo criativo cantando a música Rodada Dobrada de Marcos e Mancini e aí em seguida você vai postar no Facebook do Bar Itaipava M. O endereço da página tá aparecendo aqui, olha, no seu vídeo. Então corre porque os dois melhores vídeos vão pra grande final numa competição com perguntas e respostas no Bar Itaipava. Mas atenção, você tem que enviar o seu vídeo até o dia 22 de junho. Então corre, curte a página do Bar Itaipava M no Facebook. Aí você vai lá ler o regulamento e posta o seu vídeo. Não perde tempo, porque a gente já pensou, ganhar um ano ali de cerveja reabastecendo todo o tempo, esvaziou. Aí Itaipava vai lá e reabastece. Coisa boa, hein? Perde essa promoção, não. Bom, e agora a Ludi tem um recadinho pra gente. Conta aí. Isso mesmo. Hoje, segunda-feira, eu tenho uma dica pra você que adora cuidar do seu sorriso. Você já conhece a clínica odontológica Top Implant? Gente, ela tá há mais de seis anos no mercado e vem oferecendo serviços de qualidade aos seus clientes. Ela é especializada em serviços de implantodontia, próteses fixas e lentes de contato de porcelana. Além de tratamento de canal, clareamento, limpeza e atendimento infantil. E agora a clínica tá com uma novidade. Ela oferece tratamento de estética e harmonização facial com o doutor Cláudio Gonçalves. Como, por exemplo, a remodelação que levanta e afina o nariz sem cirurgia. A bichectomia, que tirou o excesso de gordura da bochecha, preenchimento com ácido hialurônico, botox, lipoescultura de papada e bochecha e os fios de sustentação. Tudo feito com anestesia, de forma indolor e com garantia de um profissional com experiência nas áreas cirúrgicas de estética. Então tá esperando o quê? Ligue agora. 323-4632 e agende uma visita. A clínica fica na Avenida Efigênio Salles, no Condomínio Monde, no terceiro andar. Tá vendo? Vários tratamentos estéticos aí que você pode fazer pra ficar ainda mais bonita. E agora, vou vir aqui pro sofá. A Madoninha já tá aqui, linda, pra essa segunda-feira. Hoje com uma luazinha, né, na testa. Cheirosa. Olha só a manha, gente. Olha a preguiça de segunda-feira. Pois é, né? E olha só, agora você que tá em casa vai conhecer um pouquinho mais do trabalho da Companhia de Dança La Salle. No sábado passado, Lúdia, eles apresentaram o Espetáculo 4. E a nossa equipe, claro, foi lá ver de pertinho o trabalho desses bailarinos premiados. E a gente mostra agora pra você. Os pequenos entraram primeiro. Na música e na coreografia, eles mixaram clássicos de 1930 com o moderno hip-hop. É muita emoção porque a gente fica muito orgulhosa de dizer que a gente é da Companhia de Dança. A categoria Júnior fez uma viagem ao centro da terra. O figurino e o compasso indígena também deram espaço para a batida eletrônica e para a modernidade em uma coreografia vibrante. Antes dos senhores entrarem no palco, deu pra perceber um certo nervosismo que é natural em qualquer artista antes de se apresentar. Mas quando a coreografia começou, eles deram sentido ao tema A Última Luz que Eu Vi, uma referência ao Holocausto. Cada coreografia tem uma história, né, pra contar. Tem algum pensamento que faz as pessoas refletirem sobre alguma coisa. E é muito bom poder transmitir isso porque não é uma coreografia aleatória, tipo, solta, entendeu? Que as pessoas só dançam por dançar. É uma coreografia que tem que transmitir, além da dança, um sentimento, uma emoção nas pessoas. Elas são da categoria sênior, acabaram de sair do palco no show número 3. O número 4, olha, já está se apresentando. É da categoria avançado. E aqui nos bastidores dá pra sentir um pouco da energia boa dessa galera. É uma pena não poder mostrar a reação do público, da plateia. O teatro está lotado. E para o público, eles dançaram sobre câncer, fazendo alusão ao signo e ao sentimento de quem luta contra a doença. Mais de 90 integrantes, entre bailarinos e bailarinas, participam do espetáculo. Resultado de muito trabalho e dedicação de coreógrafos e dançarinos. Demora bastante. A gente passa bastante tempo ensaiando os ensaios da tarde toda, às vezes, porque envolve toda a companhia. Então são meninas de 9 anos até 18 anos e mais de 18 anos. Para o diretor, tudo precisa sair perfeito. Ele mesmo controlou a iluminação. Essa foi a primeira vez que a companhia fez uma apresentação para o público em geral. Era sempre o bailarino que chamava três pessoas. O pai, mãe, tio, avó. Então se limitava um pouco a mostrar esse trabalho. Então é a primeira vez que a gente conseguiu se organizar e fazer essa proposta aberta. Pelo visto, o público gostou. Sim, o público gostou, com certeza. Participar desse espetáculo, que foi pela primeira vez aberto ao público, né? Tipo, do Manaus, assim. Foi muito especial, porque a gente fez com muito carinho. A gente trabalhou muito nisso. No fim do espetáculo, o público aplaudiu de pé. Orgulho, principalmente, para os pais que acompanham os filhos de perto. É emoção, né? Até inspira até as mãos mais novas. É muito legal, muito bonito. Em 50 minutos de apresentação, eles mostraram domínio do movimento, liberdade na expressão e entrega ao sentimento. Em quatro coreografias diferentes, a companhia uniu o clássico ao contemporâneo. Misturou o tradicional com o moderno. Lembrou o horror da história do homem e o peso do sofrimento. É a arte em forma de dança. Tão bonito, né? É muito legal a gente ver esses talentos aqui da nossa terra sendo premiados. E eu fico pensando, né? A gente viu ali algumas crianças, alguns adolescentes. Os pais assistindo devem ficar tão orgulhosos, né? Nossa, demais. Tem pai que chora e tudo mais. Eu fico vidrada acompanhando esses espetáculos. Eu acho lindo. E o La Salle já tem aí, né? Essa bagagem da dança. Todo mundo, quando fala que é um espetáculo de dança do La Salle, a pessoa já vai esperando o melhor. E eles arrebentaram. Já virou uma tradição aqui no nosso estado, né? Pois é, gente. O Magazine de hoje vai ficando por aqui. Ah, Madonna, tá acabando. Mas, ó, amanhã tem mais. Não se preocupa, não. Afinal, a gente tá a semana inteira juntinhas, né, Luide? Isso mesmo. Logo depois de hoje em dia, a gente vai estar aqui esperando por você. Beijo, fique com Deus. E agora acompanha o Alô Amazonas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.